Em João Pessoa, na Paraíba, uma briga de casal quase terminou em tragédia. Uma travesti levou uma tesourada do companheiro dela por causa de ciúmes. Rubem Júnior conta tudo. Da 13 de maio no centro de João Pessoa com a imagem de Cléber Pereira. Vem babando! O bonitão para o alerta nacional. Vai, Siqueira! Queima ou não queima? Queima! Vamos fazer uma reconhecção aqui rapidamente. Vamos lá. Você, para variar, vai ser o travesti e você é o namorado do travesti. Tá bom? Vem pra cá. Volte que você é meu namorado. Tem que pegar no meu braço. Não, mas peraí. Vamos fazer a cena. Você ia descendo do ônibus com um amigo. Vem cá, você é o amigo. É, fica aqui. Você é o amigo. Aí você vai vê-los descendo do ônibus. Aí você tem uma crise de ciúmes. É. E lá você vai tesourar o seu amor. Olha. É o coração. É uma pessoa que você é muito fria. Vai. Cena. Luz. Áudio foi. Vídeo ok. Action. Tem música não, Jovem? Se você fosse assim naquelas horas. Em São Paulo.